Música Lula e Alckmin foram acusados de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e impulsionamento ilícito de propaganda no último pleito As ações foram ajuizadas pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e pela coligação pelo bem do Brasil Em uma das ações, os autores destacavam que Lula concedeu entrevistas à imprensa no dia das eleições do primeiro turno durante o período de votação e logo após o encerramento da votação A acusação sustentou que o material foi divulgado por redes de TV e em redes sociais o que configuraria uso indevido dos meios de comunicação já que a legislação eleitoral proíbe a propaganda eleitoral por radiodifusão desde as 48 horas anteriores à eleição e até 24 horas depois Durante a sessão no TSE, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Goné reiterou parecer enviado à corte pela improcedência da ação A outra ação julgada como improcedente acusava os candidatos de realizar gastos com impulsionamento de propaganda eleitoral por meio da ferramenta Google Ads O vice-procurador defendeu a improcedência da ação por não identificar elementos que demonstrassem alteração no padrão de funcionamento da ferramenta Ele mencionou ainda que o próprio TSE reconhece a legalidade da propaganda paga nesse tipo de sistema digital